Olá pessoal, aqui é o Lucas da EcoEngine e nesse vídeo eu vou te falar todos os custos que você vai ter para abrir sua empresa de energia solar. Então fica ligado aí no vídeo. Pessoal, então nesse vídeo eu vou estar falando todos os custos que você tem para abrir uma empresa de energia solar. Mas antes de continuarmos aqui, quero pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e curtir nossas outras redes sociais também. Os links estão na descrição desse vídeo. Então vamos lá, quais são os custos realmente para abrir uma empresa de energia solar? Então você vai ter os custos ali com o contador, custos gerais, que são as taxas. Essas taxas aí vão ser geralmente da junta comercial. Vocês vão ter também custos com engenharia, conta empresarial e também vistoria de bombeiro. Mas eu vou estar explicando aqui cada uma delas nesse vídeo. Custos com o contador. Então quais são os custos iniciais com o contador? Ele vai elaborar o contrato social da empresa e nisso ele vai cobrar em torno de R$800 a R$1.500. Honorários ele vai cobrar todo mês da tua empresa. Então se caso você começar a iniciar ali com um CNPJ somente, ele vai cobrar um honorário ali de R$200 a R$800. Isso pode variar realmente bastante de cada escritório de contabilidade. Os custos gerais da empresa vão ser taxas da junta comercial, que é em torno de R$200. Taxas de alvará, que é em torno de R$400. Essa taxa de alvará é da prefeitura. Reconhecimento de assinaturas, então você precisa reconhecer a assinatura no contrato social e nos demais documentos. Então vai ser em torno de R$50. E também cópia autenticada de documentos, em torno de R$30. E o certificado digital. O certificado digital era uma coisa que eu mesmo tinha muita dúvida sobre isso. Então é um certificado que cada sócio da empresa precisa ter para estar emitindo as notas fiscais. É como se fosse uma assinatura digital, você precisa fazer para cada sócio. Então se tiver dois sócios, esse certificado digital aí o valor vai ser dobrado. Então ao invés de ser em torno de R$200, vai ser em torno de R$400. É legal pedir uma empresa certificadora que seja conhecida do teu contador. Então para o teu contador mesmo você pode estar perguntando uma referência aí de uma empresa que vai fazer esse certificado digital para você. Custos com engenharia. Então você precisa de um responsável técnico se você não for engenheiro eletricista ou eletrotécnico, certo? Se você for um desses, você não vai ter gasto com o responsável técnico. Porém, você vai ter os outros gastos ali como taxa de registro no CREA. Essa vai ser ou registro no CREA ou no CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Você vai ter também a anuidade desse conselho. Aqui no caso eu trouxe a anuidade do CREA, que é em torno de R$550. Reconhecimento de assinaturas também, R$50. ART para cada projeto. Então isso aqui, eu coloquei aqui como gasto inicial, só que na verdade você vai ter esse gasto em cada projeto que você for fechar. Juntamente com o custo do responsável técnico. Então se você não for pagar o teu responsável técnico mensalmente, que não é uma boa ideia, você pode estar acertando com ele um valor por projeto, por instalação no caso. Então vai depender do serviço que ele vai estar prestando para você, para a tua empresa, e você vai estar pagando ele por projeto, por instalação. Assim ele vai ganhar quando você for ganhar também. Então no caso você não vai ter, por exemplo, meses em que você talvez venda menos, você vai precisar pagar o mesmo tanto para ele. Então não é esse o caso. Você vai estar pagando ele conforme o faturamento realmente da tua empresa. O eletrotécnico então pode assinar realmente projetos fotovoltaicos, porém até 800 KVA. Só que é um sistema muito grande, então o eletrotécnico aí pode atender muito bem a tua empresa de energia solar também. Outro custo que você vai ter é a conta empresarial. Então você vai ter custo e investimento. Essa conta empresarial que eu estou trazendo aqui nesse vídeo é referente a uma conta empresarial em uma agência bancária cooperativa. Então em cooperativas você tem essa diferença aí de custo e investimento. O custo seria a manutenção mensal da conta, que vai ser de 30 a 100 reais. Investimento é um dinheiro que você coloca no início da tua empresa e também de mês a mês. Só que esse dinheiro é teu, só que ele fica retido lá por 10 anos ou até você encerrar a tua conta nessa agência bancária. Só que quando você encerra a sua conta você tem esse dinheiro de volta. Por isso que eu estou trazendo aqui como investimento. Então o plano capital vai ser aquele investimento inicial que você vai abrir empresa, vai ser em torno de 300 a 500 reais. E a mensalidade do plano capital vai ser de 20 a 50 reais mensalmente. Lembrando que esse dinheiro aí vai retornar para você depois de 10 anos ou quando você encerrar a conta. A vistoria do bombeiro, outro gasto aí também na tua empresa. Então para essa vistoria do bombeiro você vai precisar instalar extintor, que é do tipo, geralmente do tipo ABC. Vai ser em torno de 150 reais, já contando com a plaquetinha. E a iluminação de emergência. Essa iluminação de emergência é bem simples, ela vai ficar geralmente em cima da porta para indicar o fluxo de saída do estabelecimento. Então ela vai custar em torno de 20 reais, bem tranquilo aí mesmo. E a taxa de vistoria do bombeiro vai variar entre 150 e 200 reais. Depende um pouco também do tamanho da sala comercial onde você está colocando sua empresa. Se você ainda ficou com alguma dúvida pode deixar nos comentários que estaremos respondendo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal para ser avisado dos próximos vídeos também. E pode compartilhar com quem tem interesse nesse setor. Obrigado e até o próximo vídeo.